Filha, vai lá no mercado comprar mistura pro papai, mistura... Vídeos com cenas de humilhação. Criança inútil do c... Piadas de mau rosto. Eu não pude parir a sós, quem pariu foi a mãe dela. Tá a mãe dela que cuida. Tudo isso envolvendo uma criança de apenas 2 anos com paralisia cerebral de nascença. Gente, ela salivando, olha pra carne. Olha isso, olha isso, gente. A menina é filha de Igor Viana, de 24 anos, influenciador digital. E Ana Vitória Alves dos Santos, 20 anos, também influenciadora. Os dois são de Anápolis, cidade a 50 quilômetros de Goiânia. Não! Não! As publicações feitas pelo pai e pela mãe da menina revoltaram muita gente. Cara, assim, eu não considero que eu desviei o dinheiro, até porque as pessoas mandavam pra minha conta, né? Minha filha não tem pix. Então, se eles foram trouxas, a culpa não é minha. Agora, as postagens da dupla viraram caso de polícia. Eles trabalham com a internet, a única fonte de renda deles é a internet. E desde o nascimento da filha, o conteúdo que eles produzem é voltado, quase que em sua totalidade, sobre a filha. O Domingo Espetacular acompanhou com exclusividade a saída de Igor da delegacia, onde ele prestou depoimento. O povo achando ruim que eu chamei as pessoas que doaram de trouxa? De acordo com a polícia, Igor e a mãe da criança, Ana, são investigados por pelo menos quatro crimes. Maus tratos, desvio de dinheiro, estelionato e constrangimento de menor. Eu não imaginava que uma criança que tem 10% do cérebro funcionando fosse tão chata e pudesse me dar tanto problema. A vontade, às vezes, é de largar na porta do orfanato e deixar alguém se virar, alguém tomar conta. De acordo com a investigação, os pais da menina sempre mostraram a rotina da filha nas redes sociais. Primeiros vídeos eram sobre o tratamento dela. Depois, piadinhas e pedidos de doações para bancar as necessidades da criança. Mas do outro lado da tela, a realidade era diferente. Muito do que foi publicado era pura encenação. Uma estratégia para conseguir seguidores e assim ganhar dinheiro. Nas redes sociais, os pais da menina pareciam estar sempre brigando. Igor, para! Para, para, para! O que você está falando, Ana? Gente, eu vou desligar lá, então ela está chorando e vou ter que pegar ela. Ana Vitória não quis gravar entrevista, mas para a polícia, confirmou que era tudo combinado entre ela e o pai da menina. Ela se beneficiava com o resultado daquilo, né? Que era uma maior conmoção e, consequentemente, uma maior monetização do conteúdo por eles postados. A gente nunca foi casado, nunca namoramos, mas a gente tem uma relação boa em prol da nossa filha. Porque a nossa filha que é o objetivo principal. Numa dessas encenações, a farsa começou a ser descoberta. A mãe da Sosa, eu expulsei ela daqui e ela levou a geladeira. Então a gente vai estar fazendo uma vaquinha para comprar uma geladeira nova para a Sosa. Natália viu o pedido na semana passada, ficou comovida e resolveu ajudar. Eu tinha uma geladeira sem uso e me prontifiquei a entregar na casa dele. Natália pagou, inclusive, pelo frete da geladeira. Só que aí, no mesmo dia à noite, ele estava fazendo uma live pedindo dinheiro para comprar a geladeira. E com a geladeira lá, né? Natália procurou a polícia e fez uma denúncia contra o casal. Depois desse episódio, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Anápolis recebeu uma enxurrada de denúncias. Foram várias denúncias, né? Mais de 30 denúncias. Nós continuamos a receber denúncias. Igor passou a ser questionado se estaria desviando o dinheiro doado para a filha. Ele respondeu dessa forma nas redes sociais. Em outras mensagens, Igor diz Quem não tem filho deficiente para explorar, tem que trabalhar. Em outra mensagem, teria dito que usou o dinheiro doado para a menina para comprar um carro. Ele nega. Nada foi desviado como a mídia tenta propagar. E Igor também teve que explicar por que ridicularizava a condição da filha. Criança inútil do c... Segundo ele, a ideia era ganhar mais seguidores e mais dinheiro. Então, tudo de ruim vende mais, infelizmente, do que as coisas boas. Mas como explicar essa falta de limites para expor a própria filha e ter visibilidade nas redes sociais? São os que nós chamamos de indivíduos com características ou transtornos de personalidade histriônica. Ou seja, esses que de maneira disfuncional, doentia, fazem os seus exageros. A ponto de exporem, ridicularizarem e até envolverem situações criminosas a si mesmos, os seus familiares e pessoas dos seus relacionamentos. A polícia chegou a pedir a prisão de Igor. O juiz do caso negou o pedido, mas autorizou a quebra do sigilo bancário do casal. As informações podem esclarecer se o dinheiro das doações para a criança era ou não desviado pelos pais. Enquanto as investigações seguem, a menina foi levada pelo Conselho Tutelar de Anápolis para a casa dos avós paternos. Ele estava muito feliz. No momento que nós chegamos, ele continuava com aquele jeito dele sarcaste, tentando nos atingir com palavras. É como se eu tivesse falado assim para ele, estou tirando a sua galinha dos ovos de ouro. Porque ele sabe que a criança é que traz essa popularidade a ele. É a criança quem traz esse dinheiro para ele. Igor não acredita que passou do ponto nas publicações que fez com a filha. Afirma que a menina nunca sofreu maus tratos e criou esse personagem para pagar o tratamento particular que a menina precisa. Normalmente as pessoas vão para o caminho contrário. Elas parecem ser pessoas perfeitas na internet e na vida real são pessoas horrorosas. Eu fui para o caminho contrário. Eu sou uma pessoa horrorosa na internet, mas a vida da minha filha está intacta, o tratamento está intacto, a minha filha é muito bem cuidada. Não! 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 Não!